A oração, Amaral Ornelas, a princípio é um rumor do coração que clama, asa leve, arruflar, da alma que anseia e chora, depois é como um sírio hesitante da aurora, convertendo-se, após, em resplendente chama. Então, eila vibrar como estrela sonora, é a prece a refugir por milagrosa flama, glória de quem confia e poder de quem ama, por mensagem solar, cindindo aos céus afora. Depois, outro clarão do além desce e fulgura, é a resposta divina aos rogos da criatura, trazendo paz e amor em fulgidos rastilhos. Irmãos, guardai na prece o altar do templo vosso, através da oração, nós, Bradamos, Pai nosso, e através dessa luz, Deus responde, meus filhos.